Se você clicou nesse vídeo, isso quer dizer que você está à procura de um método de treinamento diário que vai fazer você evoluir a sua jogabilidade na zona de jogo. Então seja bem-vindo meu parceiro, no vídeo de hoje vou te mostrar 3 treinamentos diários que se você aplicar isso durante uma semana vai notar uma diferença tremenda na sua jogabilidade. Todos os 3 passos que eu vou mostrar aqui no vídeo, um completo ou outro, então assiste o vídeo até o final e pega um papel e uma caneta e anota tudo meu parceiro. Atualmente eu estou a fazer esse treinamento todos os dias e pode ter a certeza que muitos outros pro player no cenário já fizeram este tipo de treinamento ou ainda fazem. Não é um treinamento milagroso que vai fazer você levar um squad inteiro em 5 segundos mas é um treinamento que se você aplicar tudo que eu vou mostrar aqui hoje hoje você nunca mais vai perder para um squad meia boca qualquer. E sem mais enrolação, vamos para o treinamento. O primeiro que é muito importante. O primeiro treinamento é solo vs squad. Você deve estar a dizer, ah eu faço isso todos os dias, eu jogo solo vs squad todos os dias mas mesmo assim eu ainda perco x1 contra o meu vizinho. Eu vou te responder porque que você perde. Só a guarda, a coisa não é tão simples assim como você pensa. O buraco é muito mais em baixo, não sei porque que eu disse isso mas vamos lá. Não basta só você jogar e ficar numa guarita ou dentro de uma casa até a última safe. Você sai e mata o último e ganha a partida. Isso não é treinamento. Eu sei que muitas pessoas ficam com medo quando bate de frente com um squad então prefere jogar mais safe. Mas rapaziada se você quer melhorar a sua jogabilidade você tem que parar de se importar e morar no início ou perder ponto na ranqueada. Eu também já fui assim e o que eu fiz para melhorar e preparar de morar na primeira trocação foi começar a gravar todas as minhas partidas e analisar depois. Se você não consegue gravar todas as suas partidas não se preocupe mas quem consegue eu recomendo que grave todas as partidas. Agora vou explicar o porquê. A gravação não é para postar highlight para levando um squad inteiro mas sim vai servir para quando você morrer. Assim você pode assistir para ver qual foi o seu erro na partida ou qual foi o seu erro durante a partida. Por que você morreu? Você pegou cover errado ou esqueceu de colocar gelo nas costas e levou dois tiros e foi? Com essa gravação você pode analisar para ver como você poderia ter feito para levar os 4 com mais facilidade. Quando acaba a partida ou você morre por um squad em vez de ficar reclamando culpando o CR7 do adversário ou porque os 4 estavam de 2 vector. Você vai deixar de reclamar e começar a pensar nos seus erros analisar o que é que você fez de errado o que é que você fez de certo. Você analisa para ver o que é que você fez de errado e o que você fez de certo para tentar melhorar na próxima partida. Esse método de treinamento só é eficiente para quem sabe aproveitar e tirar o melhor dele. Se você morrer para um squad, quitar a partida, começar outra partida sem analisar os seus erros e acertos, isso não vai te levar a lugar algum. Você só vai continuar no mesmo sítio. Você vai ficar encanado sem sair do mesmo lugar. Não importa se você treinar por um ou dois anos, assim você nunca vai evoluir. Você tem que parar e analisar os seus erros para ver na próxima, para não cometer o mesmo erro duas vezes. Quem comete uma vez merece perdão, mas quem comete segunda, na terceira, isso já é Boris. Então, para e analisa, pensa o que é que eu fiz de errado, o que é que eu fiz de certo. O que é que eu fiz de certo, na próxima eu vou repetir, mas o que é que eu fiz de errado, na próxima eu vou fazer algo diferente para ver se dá certo. E agora, vamos para a segunda dica. E tem essa trocação aqui em Pochina, que é o control squad. Tentei dar um satisfatório aqui, e remiseravelmente o jogador meteu ser e sete. Como eu vi que eu era um contra quatro, resolvi fugir para ter mais vantagem, subi em uma casa. E eles, sabendo que eu estava sozinho, decidiram ruxar os três juntos. Já tem capa, um peito, um peito, mais outro peito, um outro peito, mais outra capa. Deitei, deitei os três, deitei os três, não vou esperar, não vou esperar o outro para matar o outro para fazer um highlight de quatro. Não, não quero nem saber, é finalizar logo, porque não se sabe se o outro aparecer aqui, para me dar um tiro nas costas e ali vou perder os três kills. Então, resolvi finalizar logo, tentei dar capa nesse também, errei, não acertei a bala. E ele, como dá para ver, fugiu, os quatro já estão mortos e o cara resolveu fugir. Por que eu estou a ir atrás dele? Porque eu vi que ele está com medo, então vou aproveitar esse medo dele, esse pânico dele, para tentar eliminar os quatro de uma vez. Finalmente, conseguiu o satisfatório, tirar vantagem do adversário e ganhar a trocação. Treino para melhorar a sensibilidade Essa segunda dica pode parecer tão óbvia para você, mas preste bem atenção, que você vai entender por que esse tipo de treinamento é tão importante. Esse método é um tipo de treinamento diário para melhorar a sua sensibilidade, para melhorar e ajustar a sua sensibilidade. Se você precisar de uma sensibilidade nova, pode olhar os vídeos no canal, tem muitos vídeos de sensibilidade com ou sem DPI. É só dar uma olhada aí, fechou? Você pode ver o segundo treino e número de treinamento. Se você treinar todos os dias, focado, é só dar o dano vermelho. A sua sensibilidade vai ficar invejável, igual do da cruz. Por isso, não é só entrar e jogar, pegar duas vectores e começar a dar pito em todo mundo. Você tem que focar em um. Pega a tua arma preferida, a arma que tu gostas, a arma que tu queres jogar, a arma que tu queres ficar mais... Quer ficar um pro, entende? Pega um MP40 ou 12.9 e sai só focando ainda no vermelho. Tenta focar a sua em dar capa, pelo menos duas capas e um peito. Tenta focar isso durante uma semana, vai ver que a sua sensibilidade vai ficar muito incrível e muito melhor do que está hoje. E a terceira e a última dica é jogar modo casual. Pegando tudo que você aprendeu aqui, tenta jogar modo casual para aplicar isso na prática. Porque sabemos que ranqueada você perde pontos. Se treino, você pode atrapalhar os teus companheiros. Então, joga modo casual e se diverte. Tenta aproveitar o máximo do teu treinamento e usa tudo que aprendeu ali. Então, eu espero ter te ajudado em alguma coisa. Se você gostou, deixa o teu like. Se inscreve no canal. Até a próxima. Isso é só o começo. Se inscreve no canal.